CAPÍTULO VI DA HERANÇA JACENTE Artigo 1819. Falecendo alguém sem deixar testamento nem herder o legítimo notoriamente conhecido, os bens da herança, depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e a administração de um curador, até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou a declaração de sua vacância. Artigo 1820. Praticadas as diligências de arrecadação e ultimado inventário, serão expedidos editais na forma da lei processual, e, decorrido um ano de sua primeira publicação, sem que haja herdeiro habilitado, ou penda habilitação, será a herança declarada vacante. Artigo 1821. É assegurado aos credores o direito de pedir o pagamento das dívidas reconhecidas, nos limites das forças da herança. Artigo 1822. A declaração de vacância da herança não prejudicará os herdeiros que ilegalmente se habilitarem, mas, decorridos cinco anos da abertura da sucessão, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União quando situados em território federal. Parágrafo único. Não se habilitando até a declaração de vacância, os colaterais ficarão excluídos da sucessão. Artigo 1823. Quando todos os chamados a suceder renunciarem à herança, será esta desde logo declarada vacante. Abertura George. Legenda Adriana Zanotto